Reflexão para minha vida Reflexão para as nossas vidas Está no ar mais uma vez Que Deus te abençoe E faça resplandecer o seu rosto sobre ti E te dê a paz E te dê a paz Reflexão para minha vida Reflexão para sua vida Reflexão para as nossas vidas Está no ar mais uma vez Que Deus te abençoe e te guarde E faça resplandecer o seu rosto sobre ti E te dê a paz A minha Bíblia está aberta em Atos capítulo 4 e verso 11 em diante Aonde diz que ele Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores A qual foi posta por cabeça de esquina Foi rejeitada porém foi colocada como cabeça de esquina E em nenhum outro há salvação Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dentre os homens pelo qual devamos ser salvos Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro e a vida eterna Amados ouvintes Como prometido Nós estamos Nestas reflexões Aproveitando a oportunidade Preciosa do seu tempo Vocês que nos dão A sua audiência Que reserva esse tempo para nos ouvir E saber o que temos a dizer Em cada reflexão para a vida Mais uma vez nós temos aqui A sequência Destas citações Por ordem cronológica de credos e dogmas Estabelecidos por Homens Da igreja romana Nós temos aqui as datas em que eles iniciaram E nós estamos citando não para Confrontar com a fé de ninguém Não na intenção de lhe entristecer Não na intenção de ser Uma oposição à forma que você crê Mas simplesmente para tentar lhe esclarecer Sobre aquilo que talvez você esteja crendo Sem um conhecimento básico de onde aquilo começou É preciso que a gente saiba onde começou Aquilo que a gente crê Não é verdade? Normalmente as grandes empresas bem sucedidas Os donos das grandes empresas Quando você vai trabalhar naquela empresa nacional Ou multinacional Eles antes de você iniciar ali o seu primeiro dia de trabalho Eles passam um filme Ou um documentário de como aquela empresa começou Qual é a base daquela empresa De onde ela veio Como foi os primeiros passos daquela empresa E normalmente foi o dono daquela empresa Sendo um simples trabalhador Que teve aquela ideia ilustre De montar E ele montou com muita dificuldade E foi, e foi E às vezes passou para os filhos E netos Então Todo grande fundamento Ele tem um princípio Todo grande fundamento Ele tem uma base Todo grande prédio Toda grande construção Tem uma base Bem estruturada Senão Não permanece de pé Toda grande família Ela tem uma base Bem estruturada Normalmente De De um patriarca De uma matriarca Passado lá Já com 90 Anos Que estruturou aquela grande família Com uma boa criação Bom costume Bons hábitos alimentares Não é verdade? E toda boa fé Toda boa igreja Toda boa criação Crença Ela precisa ser Estabelecida Ela precisa ser Girada em torno De uma plataforma Firme E uma plataforma Que não é firme Gera então Uma instabilidade Naquela construção Uma fundação Que não tem firmeza Que não tem ferros Que não tem A estrutura necessária Logo aquela construção Acima Acima Ficará Ao léu Do vento Das tempestades E a igreja Do senhor Jesus Ela foi Estabelecida Sobre as bases De doze apóstolos Sobre as bases Da palavra Mas ao longo Mas ao longo do tempo Que foram Distanciando-se Dessas bases Foram criando Outras formas De crerem Outras formas De adorarem A Deus E é por isso Que nós temos aqui Nesta ocasião Mais uma vez Ouvintes A síntese Histórica Por ordem Cronológica Da origem Dos dogmas E inovações Da igreja católica Apostólica Entre aspas Romana Porque ela É igreja católica Mas não é apostólica Apostólica É a igreja Que crê Nos apóstolos E no que diz Os apóstolos Mas é a igreja Romana Que começou Em Roma Então nós vamos Concluir aqui Nós paramos Em 414 Depois de Cristo Quando o concílio De Constança Definiu Que na comunhão Ao povo Deve ser dada A hóstia Sendo cálice O vinho Reservado Ao padre O povo não tomava Mas só o padre Lá no velho Testamento O sacerdote Entrava uma vez Ao ano Lá dentro E ele Que usufruia Daquelas bênçãos Mas vindo Jesus O véu Foi rasgado Do alto Abaixo E ele Ele abriu O caminho E então Contesta Essa doutrina Porque não mais Um sacerdote Pode entrar Mas agora O povo Pode entrar Todos nós Temos acesso Ao trono Da graça De Deus Ao lugar Santo Então essa doutrina É rechaçada No novo testamento Em 1415 Depois de Cristo Nós temos a eliminação Do vinho Na comunhão Antes era o vinho Como foi Para Abraão Lá Servido a primeira Santa Ceia Melquisedeque Serviu pão E vinho Em 1415 Nós vemos aqui A eliminação Do vinho Na comunhão E estabeleceu-se Então o suco De uva Então se na sua igreja No dia da Santa Ceia Serve suco De uva E não vinho Isso começou Em 1415 Depois de Cristo Mais um dogma E inovação Da igreja romana Que as igrejas Evangélicas Na sua maioria Copiou isso Em 1438 Depois de Cristo O concílio De Florença Abriu a porta Ao purgatório Que Gregório Havia anunciado Em 1439 Depois de Cristo A doutrina Do purgatório Foi estabelecida Como artigo De fé Em a base Da doutrina Católica Que era um sistema De perguntas E respostas Fitas Na procissão De fé E publicado Por Pio 16 Uma das perguntas E respostas Era a seguinte Que espécie De gente Vai para o purgatório As que morrem Culpadas De pecados Menores Veniais Perdoáveis Falta O pecado leve As que tendo Sido Finalmente Culpadas De pecados Maiores Não deram Plena satisfação Deles A justiça divina O purgatório Segundo ensina A igreja romana Não é apenas Um lugar De purificação É também O lugar Em que a alma Cumpre pena Este É o purgatório Segundo ensina A igreja romana O lugar Em que a alma Cumpre pena E Esse purgatório A luz Da palavra De Deus É o inferno Não existe Como uma pessoa Estar no inferno Literalmente E depois Sair do inferno E ser salvo Você é salvo Para não ir Para o inferno Porque se você Chegar ao inferno A luz da palavra Então Ouvinte amado Se você quiser Chegar Ter acesso A esse estágio Que é A salvação A vida eterna Você Não pense Que você Depois Poderá Ir para o inferno E se você Estiver no inferno Você não mais Voltará A estar No céu Não Uma vez Salvo Você está Salvo Eternamente Uma vez Perdido Você Irremediavelmente Perdido Por rejeitar A graça Você não Poderá Mais Alcançar Salvação Hebreus Capítulo 6 É impossível Que aqueles Que uma vez Foram iluminados E provaram Dom celestial Recaíram Volte Outra vez Hebreus Capítulo 6 Então Ouvinte O fogo Do purgatório Segundo ensina A igreja romana Deve ser Grandemente Temido O fogo Do purgatório Será mais Terrível Do que Todo sofrimento Corporal Reunido O único Dia Neste lugar De expiação Poderá ser Comparado A milhares De dias De sofrimento Terreno Espiritual Então Nós vemos Que Sob as Bases Do livro De apocalipse Isso não Encaixa Isso não Confronta Em 1717 Depois de Cristo Aconteceu a reforma Por Martim Lutero Após Ter Sido Publicado 95 Teses Contra a igreja Ou sistema Romano E ele pregou Na porta da igreja No castelo De Utenberg Em 31 de outubro De 1517 E ali começou Uma guerra Terrível Né E em 1566 Depois de Cristo O concílio De Trento Definiu Que a tradição É tão valiosa Como a própria Palavra de Deus E aceitou Os livros Apógrifos Como canônicos Apógrifos Sem autenticidade Na Bíblia Sagrada Você pode Observar Que a Bíblia Dos católicos Tem outros livros Como Judite Macabeus E isto começou Em 1566 Depois de Cristo Quando o concílio De Trento Definiu Que a tradição É tão valiosa Como a própria Palavra de Deus E isso Não é verdade A tradição Não é tão valiosa Como a própria Palavra de Deus A palavra de Deus Está acima De tradição A palavra de Deus Está acima De credos E dogma Em 1600 Depois de Cristo Temos a invenção Do escapulário Bentinho Ecapulário Tira De pano Que os frades De alguma ordem Trazem pendentes Sobre o peito Com orações Escritas Resumindo Resumindo Patuá Os patuás Da vida Começou em 1600 Depois de Cristo Por Bentinho Ecapulário Que então Estabeleceu O chamado Patuá Que era usado Pelos frades E hoje É usado Muitas vezes Por bispos Religiosos Em 1854 Depois de Cristo Proclama o dogma Da imaculada Conceição De Maria Em 1864 Depois de Cristo Temos a condenação Da separação Da igreja Do estado Em 1870 Depois de Cristo O concílio Vaticano Declara Infabilidade Certo Que não erra Inevitável Que não falha Que significa Inerrante Isso é o que significa A palavra Infabilidade Inerrante Você crê nisso? Mas é apenas Para você refletir Porque o nosso quadro Aqui é Reflexão Para a vida Em 1908 Depois de Cristo Pio 5 Anula Qualquer matrimônio Em sacerdote Romano Mais um dogma Da igreja católica Em 1950 Depois de Cristo Temos o dogma Da presença real De Maria No céu Ascensão De Maria E por aí vai Ouvinte amado Tantos E tantos Dogmas Que foram surgindo Depois De mil Novecentos E cinquenta Depois Mil novecentos E cinquenta Mas Eu quero lhe dizer Que mil novecentos Sessenta e três Profeta de Deus Para esta era William Mariumbrana Veio E pregou A mensagem Os sete selos Do apocalipse E ali Ele desvendou Ele trouxe A tona Ele refutou Ele contrastou Todos esses Dogmas Que eu citei Para vocês Aqui Hoje E em reflexões Anteriores Houve alguém Que se levantou Contra tudo isso Houve alguém Que se levantou Contra todos Esses dogmas E trouxe A palavra De Deus Viva E eficaz Hebreus 4 12 Mais Penetrante Que espada Alguma De dois Gumes Eu quero Concluir Essa reflexão Lendo Para vocês Uma coisa Muito interessante Aqui no livro De Atos Capítulo 27 Quando Paulo É mandado Para Itália O naufrágio Do navio Nós não vamos Ler tudo Mas apenas Algo aqui Que me chama Atenção Verso 9 Do capítulo 27 De Atos E passado Muito tempo E sendo Já perigosa A navegação Pois também O jejum Já tinha passado Paulo Os Admoestava Dizendo-lhes Varões Vejo que A navegação Há de ser Incômoda E com muito Dano Não só Para o navio E carga Mas também Para as nossas Vidas Veja Paulo Admoestando Mas o Centurião Cria mais No que O piloto Dizia E no mestre Do que No que Dizia Paulo Veja Amados O Centurião Cria Mais No piloto E no mestre Da navegação Do que No que Dizia Paulo E este Quadro se Repete Hoje de Novo A navegação Está Sob Turbulências A igreja Do senhor Está em Turbulência A igreja Está Prestes A Afundar A igreja Está em Um mar Aberto De Turbulências Religiosas E as Pessoas Creem Mais No que Diz Os Bispos Os Cardeais Os Papas Os Arcebispos Os Missionários Os Pastores Os Presbíteros Do que No que Diz Paulo Sim Ouvinte O Quadro Se Repete Plenamente Hoje Nós Estamos Em Uma Navegação Nós Estamos Em Um Mar Turbulento Mas Existe Ainda Um Paulo Falando Hoje Existe Paulo Falando Através Do Ministério De William Marium Brana Dizendo Olha Devemos Tomar Cuidado Com Essas Doutrinas Com Esses Dogmas Com Esses Credos Com A Trindade Mas As Pessoas Estão Crendo Mais No Que Diz Os Mestres Religiosos No Que Diz Os Supostos Pilotos De Igrejas Do Que No Que Diz Paulo Você Está Percebendo Ouvinte Que A Maioria Das Igrejas Hoje Estão Crendo Mais No Que Diz O Seu Pastor No Que Diz A Palavra É Lamentável Que As Pessoas Creiam Mais No Que Diz O Seu Líder Do Que No Que Diz A Palavra E Eu Sei Que Você Talvez Possa Estar Pensando Agora Mas 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 Vocês Creem No William Brana Mas No Que William Brana Cria William Brana Sempre Apontou Para Palavra William Brana Sempre Apontou Para Paulo William Brana Sempre Apontou Para Pedro Aliás O Batismo De William Brana Foi O Mesmo De Pedro Foi O Mesmo De Paulo A Doutrina Dele Foi A Mesma De Paulo Então Ouvinte As Pessoas Estão Crendo Mais Nos Credos E Dogmas Religiosos Hoje Do Que No Que Diz A Palavra Eles Estavam Ali Crendo Mais No Que Dizia O Centurião E O Mestre Da Navegação Do Que Do Que Dizia Paulo Se Eles Pudessem Crer Mais No Que Dizia Paulo Eles Não Teriam Precipitado Mas Eles Não Creram No Que Dizia Paulo A Razão Pela Qual As Igrejas Têm Precipitado No Mundanismo No Abismo Sem Volta Não Tem Volta É Porque Eles Deixaram De Crer No Que Diz Paulo Mas Não Te Entristece Não Te Desanime Existe Ainda Um Povo Que Crê No Que Diz Paulo Eu Faço Parte Desse Povo Eu Sou Um Ministro Deste Povo Eu Sou Um Destes Que Crê Ainda Ainda Hoje No Que Diz Paulo Em Tudo Que Ele Diz No Que Diz Pedro No Que Diz A Bíblia De Gênesis Apocalipse E Se Você Quiser Se Identificar Com Este Povo Eis Aí O Endereço Da Igreja Eis Aí O Nosso Canal Onde Você Pode Participar De Nossos Cultos E Posteriormente Vir Aqui E Estar Conosco E Vamos Nos Abraçar E Vamos Comungar Junto E Vamos Comer Junto Da Mesma Panela E Do Mesmo Maná Eu Creio Que Você É Um Desses Que Está Agora Tendo Seus Olhos Abertos Para Ver A Luz Do Entardecer A Luz Da Palavra E De De Crer No Que Diz O Bispo Da Sua Igreja Para Crer No Que Diz Paulo Pedro E Todos Demais Apostas Que Deus Te Abençoe Te Guarde E Faça Resplandecer O Seu Rosto Sobre Ti E Te Dê A Paz O Entendimento A Luz Do Entardecer Se Você Estiver Enfermo Eu Declaro A Sua Cura Também Agora Em Nome De Jesus Cristo Amém Senhor Amém Amém Posso vencer o medo Posso enfrentar o que for Com Jesus não vou temer Nem vou me esconder Eu sei que tenho o Seu amor Olhar com fé Rever além do escuro Olhar com fé Não tenho o que temer Eu sou forte com Jeová E vou perseverar Sei que o meu Deus está aqui Seu amor com fé Eu sou forte com Jeová E vou sempre Eu sou forte com Jeová Eu sou forte com Jeová Eu sou forte com Jeová Muitos fiéis vencerão Foram tão leais a Jeová Enfrentaram de pé Viverão pela fé E logo vão se levantar Olhar com fé É ver além do escuro Se olhar com fé Não tenho o que temer Eu sou forte com Jeová E vou perseverar Sei que o meu Deus está aqui Se olhar com fé Se olhar com fé Novo uma montanha Com fé Jamais vou desistir Posso enxergar Além das provas Que enfrentar Com fé Eu sei pra onde ir Vejo um novo mundo Deus prometeu para mim Preciso lutar Em breve vai chegar A vitória de Jesus Enfim Olhar com fé É ver além do escuro Se olhar com fé Não tenho o que temer Eu sou forte com Jeová Eu sou forte com Jeová E vou perseverar Sei que o meu Deus está aqui Se olhar com fé 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 O que é isso?